Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô por aqui pra trazer um vídeo aí de muito conhecimento pra vocês, algumas coisas que eu demorei muito pra aprender e outras dicas super importantes pra vocês. Então, mesmo que você ainda não trabalhe com maquiagem, ainda não trabalhe com esse mundo, assista esse vídeo que você vai entender a importância de trabalhar com maquiagem e vai também aprender como vender, tá? Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou Joyce Guesing, eu tenho uma loja de cosméticos, perfumaria, itens personalizados e maquiagem. Cada vez eu tenho me especializado mais nas áreas de maquiagem, tenho conhecido mais sobre os produtos e tenho, por consequência, vendido muito mais. Hoje um dos meus caros chefes na loja é maquiagem e perfumaria, então fiquem nesse vídeo que com certeza eu vou compartilhar todo o meu conhecimento com vocês, tá? Essa aula, ela é em virtude da minha lista de fornecedores. Eu tenho uma lista com 30 fornecedores que entre esses 3 anos aí que eu trabalho com maquiagem, com loja de cosméticos, eu fui criando essa lista, fui anotando os fornecedores, quais são bons, quais são os melhores. Tem fornecedor de maquiagem, de acessórios e essa lista, ela custa 50 reais. Junto com esses 50 reais, vem a aula de classificação, essa aula aqui que é a aula de como vender, a importância de vender maquiagem e nós teremos mais uma aula bônus que vai vir aí durante o fim de semana. E ainda você ganha uma análise de perfil minha. Pra quem não sabe, eu sou formada em tecnologia de informação e em marketing digital, então eu tenho muito pra agregar aí no perfil da loja de vocês. Quem quiser olhar o perfil da minha loja pra ver como eu faço, como eu atraio muitos clientes por lá, é só pesquisar JP Presentes ou entrar no meu Instagram, já é seguir esse, e você vai conseguir achar o da minha loja, tá gente? Tô aproveitando aí uns minutinhos de calmaria que deu aqui na loja, hoje de manhã foi um core core danado e vou vir conversar com vocês. Eu estou dois dias aí já ajeitando as coisas, aqui mudou muita coisa, até quero trazer um tour pela loja pra vocês, porque eu aumentei minha sessão de maquiagem e os itens novos estão vendendo muito. Se você viu o meu vídeo aí da abertura de caixa, que eu fiz ontem, acho que foi na terça-feira ou na quarta, não me lembro bem. Gente, bom, boa essas maquiagens por aqui. Muita coisa já esgotou do que vocês viram lá. Vou fazer mais um pedido ainda essa semana, porque foi sucesso. E hoje eu vim trazer então pra vocês essa aula. Vou falar um pouquinho de por que você deve vender maquiagem. O mercado de beleza e cuidados pessoais é o que mais cresce no mundo, gente. É o top 1 do que mais vende e o que mais as pessoas procuram. Então você não pode ficar de fora dessa. Cortei, pessoal, porque chegou a cliente, tá? Então como eu ia falando pra vocês, esse mercado é o que mais cresce no mundo. Às vezes a gente acha que o mercado é mais de roupa ou coisas assim, mas não. O que mais vende é maquiagem e cuidados pessoais. Então não tem nenhum motivo pra você tá fora desse mercado. Se você já está inserida na consultoria de beleza, ou se mesmo você não trabalha com nada disso ainda, trabalha aí de carteira assinada ou tá sem emprego e quer começar por algum lugar, não tem motivo melhor do que esse pra você ir pra maquiagem e cuidados pessoais, tá? Então consultoria de beleza, maquiagem, isso tudo se une de uma forma incrível. Porque a pessoa vai vir aqui procurar maquiagem e ela já vai encontrar perfumaria junto. E quem não quer se sentir bonito e bem arrumado, né, gente? Eu sei que a imagem vende muito. E eu venho todo dia muito bem arrumada pra loja. E o dia que eu não venho arrumada, sem um batom, sem um blushzinho, eu noto que os clientes me procuram menos ou assim, compram menos. Eles compram só o que eles vieram buscar e pronto. E se você está arrumada com uma boa aparência, não com aquele rosto cheio de espinha, mas sim com o rosto mais ajeitado, você vai vender mais. Isso é fato, isso é comprovado cientificamente. Uma pessoa bonita vende mais. E o bonito não é ser bonito de nascença, tá, gente? O bonito é ser bem arrumado, é ser cheiroso, tá aí com a pele em dia, bem ajeitadinho, tá? Então, isso eu queria trazer pra vocês. Não tem nenhum motivo pra você estar fora desse mercado de maquiagem, a não ser, vou abrir um parênteses aqui, se você não gosta, tá? Porque eu tive uma experiência uma vez como vendedora de roupas e eu não gostava. E nunca deu certo. Hoje em dia eu não vendo nem lingerie porque eu sei que eu não gosto de roupa. Então não dá certo. Então se você odeia maquiagem, não quer saber, não tem nada de maquiagem, ou às vezes a sua religião não permite você usar nada de maquiagem, então talvez seja aí um ponto a se pensar, porque é os únicos motivos que eu vejo pra você não vender maquiagem, tá? E é claro, todo mundo gosta de se sentir lindo e amado. Então vamos lá para, então, as dicas de como vender mais. A primeira já tá na cara, eu já falei logo no início pra vocês, é você estar maquiado e bem arrumado. E pra isso eu preciso ter um monte de maquiagem, eu preciso ter várias paletas de maquiagem. E eu vou mostrar pra vocês o que eu usei no meu rosto hoje. Apesar de não estar com a cara meio inchada, eu acordei mais tarde hoje, em quintas da noite a gente sai pro jogo de bola, então eu acabo dormindo um pouco mais. Ó, hoje eu usei esse kit de seis batonzinhos aqui, eu usei um deles, acho que foi o amarelinho. Esse kitzinho aqui está a 20 reais, tá? Eu usei corretivo, corretivo, deixa eu achar ele. O corretivo que eu usei é esse corretivo de 15 reais, perfeito da Lui Neve. Usei o batom corretivo, um rímel de 15 reais e um blush de 15 reais. Olha só que pele bonita que ficou. E esses produtos vão durar muito tempo. Então, gente, não é caro você se arrumar, não é caro você ser apresentável. Isso é uma coisa que você precisa passar pros seus clientes também. Você não pode... Ah, eu tenho uma loja aqui, eu vendo maquiagem, mas eu uso só os produtos mais tops e os mais caros. Isso vai atrair o público que quer os produtos mais tops e mais caros, com certeza, mas ele é um público menorzinho. Então, se você vier do seu jeito, eu sei, gente, que eu sou super simples. Eu atendo todo mundo com as minhas roupinhas do 10, do 20, atendo todo mundo do meu jeito. Eu só gosto muito de joia, eu acho que o da vida passada era cigana, eu amo estar com joia. Tô usando hoje um bracelete que eu ganhei de brinde aí. Estou usando meus anéis e minha correnta, eu sempre estou usando esses itens. Mas direto, eu sou super simples, eu trabalho todo dia aqui de chinelo. Então, não tem por que eu querer vender pro público mais chique. Eu vendo pro meu público, que é o meu público simples, que é o meu público humilde, que é o meu público que gosta de promoção em preço baixo. Eu procuro sempre atender esse público. Então, eu uso maquiagens que são mais em conta. Eu provo que as maquiagens mais em conta são tão boas quanto as mais caras. Claro que a mais cara vai ter seu diferencial. Mas eu uso as baratinhas e divulgo isso. Se você quiser divulgar as mais caras, tudo bem. Vai sempre, você tem que ir olhando pro teu público. Se teu público é um público mais chique, foca nisso. Eu tenho várias pessoas, claro, que são de um público mais chique, mas eu tenho um foco maior nas que são mais humildes, que geralmente também são as que compram mais, tá? E aí, junto com isso, eu quero falar o porquê você deveria investir em maquiagens de atacado ao invés de comprar aí da Natura, da Avon, da Eudora. As maquiagens são perfeitas dessas linhas, tá, gente? Mas elas costumam ter um valor mais alto. Exceto a Avon, mas tem muita gente que tem preconceito com a Avon e não gosta de comprar. Então, você tendo, assim, outras opções, você vai atrair mais gente. Os valores são super acessíveis. Olha, eu tenho gloss de R$10, eu tenho batom de R$5, tudo isso você consegue, gente. Tudo isso, você compra de fornecedores e tira um lucro muito maior do que a Avon, Natura, a Eudora, qualquer marca. Você vai tirar um lucro muito bom pra esses produtos. Então, vale muito a pena. Eu nem tenho, assim, o que falar pra vocês de como vender maquiagem mudou o meu negócio. Eu comecei a vender maquiagem em outra cidade. Na outra cidade que eu vendia, tinha muitas pessoas que vendiam de casa. E as pessoas que vendiam de casa faziam precinhos muito mais baixos que os meus, né, gente? Eu tinha que colocar os custos aí e tudo mais. Então, elas colocavam um lucro muito baixo. Acho que elas colocavam 15, 20% aí de lucratividade. Enquanto eu colocava 50%, tá, gente? Eu coloco a média de 50%, como vocês viram na aula de precificação. Então, as pessoas tinham um preço muito menor que os meus, mas as pessoas continuavam comprando em mim porque eu estava bem arrumada sempre, eu era super simpática, eu tinha os produtos à pronta entrega. Então, esse é um grande diferencial. E aí, você vai pensar, eu tenho várias concorrentes. Você anota aí no teu caderno quem são as tuas concorrentes, qual que é o diferencial de cada uma delas, como cada uma se comporta, e você, com certeza, vai achar um lugar aí onde você consegue entrar com o teu diferencial, tá? Porque a concorrência, ela tem que existir, ela é super saudável, e a gente tem que achar modos de contornar essa concorrência, tá? Na minha cidade, como eu já falei pra vocês outras vezes, sou só eu que vendo maquiagem. Então, tem nas farmácias, é claro, tem nas lojas de 10, mas assim, que tem opção, sou só eu que tenho opção, que trago o que os clientes me pedem, que trago novidades, que tem essas coisinhas assim infantil, sou só eu quase aqui na região inteira. Então, isso é um diferencial meu. Mas, você pode se destacar muito aí nesse mercado. Se você vende de casa, aí será um diferencial muito grande teu, porque você vai poder fazer um precinho um pouquinho melhor pro teu cliente, você vai ter mais tempo pra trabalhar na divulgação. Eu, às vezes, peco muito, porque eu tô aqui na loja, eu tô na corrida, tô falando com vocês agora, mas tô pensando na minha caixa que tá chegando daqui a pouco, tô pensando no meu cliente que vai vir daqui a pouco, nas minhas encomendas. Então, tem tudo isso. A pessoa que tá de casa, ela tá mais tranquila, porque ela sabe que tá em casa. Então, você vai conseguir trabalhar melhor os seus produtos e estudar melhor os seus produtos. E aí, entra outra dica. Estude seus produtos, teste seus produtos. É claro que não vai chegar o pedido e você vai pegar um de cada pra você ver como funciona. Se você fizer isso, eu falei isso na certa. Porque a gente não pode sair fazendo isso, tem que ter controle. Mas você vai escolher um produto que você comprou box, ou um produto que você pegou mais unidades e que você tá fazendo teste e testar. É, por exemplo, o Cucurativo, eu nunca tive essa marca na loja. Então, eu peguei, testei, amei. E agora a divulgação está muito mais fácil pra mim fazer, porque eu mesma tenho minha experiência. Esses batonzinhos aqui, eu achei que eles eram cores escuras todas. Eu fui testando e eu vi que ele constrói camadas. Por exemplo, esse tom aqui, eu cheguei com oito camadas. A primeira camada é super suave. Então, esse teste de produtos é muito importante. Mas você precisa ir com calma e com os pés no chão. Não vai pegar tudo aí pra você. Pegue um, dois produtos, três produtos. Peça-se, quem sabe a marca não te manda algum brinde. Eu ganho muito brinde de indicação de fornecedor. Ganho brinde por comprar bastante. Então, é sempre bom pedir aquele brindezinho. Muitas vezes você vai ganhar, claro, muitas vezes não. Mas o que você ganhar é lucro e você pode testar. Uma outra dica pra vender maquiagem e que vende muito, apesar de muita gente dizer que maquiagem não é presente. Gente, eu vendo muita maquiagem presente. Ontem mesmo saiu um kit de R$149 e um de R$80. Então, é muito importante você ter maquiagem pra todas as idades. Porque um dos kits foi pra uma mulher de 35 anos e outro kit foi pra uma menina de 15. Então, você precisa ter uma variedade. Se você tá pensando em começar, não trabalha ainda com maquiagem, a dica que eu te dou é... Eu vou te passar o melhor fornecedor. Quando você comprar a minha lista, que é R$50,00 em aula de precificação, essa aula e mais uma, com meu suporte. Gente, eu vou dar meu suporte por meio ano pra vocês, pra mesmo pegar na mão de vocês e ir junto. Quem já comprou a lista, pode deixar aí. Eu me coloco 100% à disposição do meu WhatsApp particular pra conversar com vocês sobre tudo. Tirar todas as dúvidas. Então, eu vou passar pra vocês o melhor fornecedor, pra você que está fazendo o seu primeiro pedido. E está começando e não tem muito pra investir. Porque o que eu vejo hoje, como se eu estivesse começando, quando eu olho lá pra trás. É, invista em produtos unitários ou duas ou três unidades de cada produto. Não invista em box se você está começando. Porque você não sabe como é seu público, você não sabe como vai ser a saída. Então, se você está começando hoje e inicie com o valor baixo, não pegue lá R$5.000 e faça um pedido. Não. Comece do começo. R$100,00, R$200,00. Tem um fornecedor que tem até R$50,00 o pedido mínimo. Tem o de R$500,00. Eu comecei com um pedido de R$500,00. E hoje eu transformei em pedidos de R$4.000, R$5.000, R$5.000 que eu faço aqui pra loja. Então, é muito importante você fazer esse comecinho devagar. Não querer trazer tudo de maquiagem pra tua loja. Vai trazendo aos poucos, introduzindo com os teus clientes e vendo se eles gostam ou não. Isso é muito importante. Porque a opinião de quem mais importa no fundo vai ser do nosso cliente. Mas eu aposto que se você aplicar todas as dicas aqui, trazer as maquiagens, trazer você usando as maquiagens, mostrar que as maquiagens estão saindo, isso também é muito importante. Vender uma maquiagem, se você consegue, poste foto. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas no começo eu fazia muito. Vendia maquiagem e eu postava. Hoje em dia eu já não consigo por causa do fluxo aqui na loja. Confesso pra vocês que estamos precisando de outra pessoa pra nos ajudar. Mas, no momento, eu prefiro continuar só eu e meu esposo. Porque eu sou bem chata, assim, com pessoas trabalhando comigo. Eu já tive funcionária duas vezes. E eu sou bem chatinha com pessoas trabalhando comigo. Então, por isso eu opto por ficar eu e meu marido. Porque a gente sabe já o jeito um do outro trabalhar, né? Mas está bem corido, por isso eu não faço mais esse cuidado tão minucioso com o cliente. Mas você que está aí começando vai conseguir fazer. Vou mostrar pra vocês os produtos que você deve começar, tá, gente? Ou que você pode começar. É sugestão, claro, não é regra. Esse gloss é uma opção ou qualquer gloss baratinho. Claro, você não vai pegar de box. Você vai pegar unitário. Eu estou vendendo a 10 reais o gloss assim. Perdi as contas de quando saiu, gente. Sério, perdi as contas. Porque eu tinha pegado um box e mais uns soltinhos, né? E foi vários. Porque eu usei e mostrei, né? Esse aqui é um já que eu não te indicaria se você está começando. Porque eu já vi que a saída dele vai ser um pouco mais devagar. Vai ser mais pra presente, coisa assim. Então, esse eu não te indicaria. Agora, um gloss. É preciso ter no seu negócio. Linha infantil. Se você puder investir em infantil, invista. É uma das coisas que eu mais vendo aqui na loja. Unha postiça. Eu tenho uma saída excelente. Então, tem dicaria. Você não pode ficar sem blush, contorno, iluminador, base. A base, gente, eu gosto de trabalhar com essas marcas aqui. Tem a Avon, tem a Eudora, tem o que disse Berenice, tem a Boca Rosa. E tem outras marcas, tipo Rubirose, marcas mais em conta. Então, base, eu tenho uma grande variedade das marcas também. Mas o restante dos outros produtos, eu trabalho todos com produtos mais de atacar. Tem vários, vários produtos que eu poderia indicar pra vocês. Eu vou trazer uma aula só de indicação do que comprar e vou explicar pra vocês como você faz esse comparativo de onde comprar, onde que tá melhor, enfim, tá? Que eu sei que no começo não é fácil. Vou deixar aberto pra dúvidas aqui nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Pra você que comprou a minha lista, me chama no Instagram, no WhatsApp com as suas dúvidas que eu vou te responder. Deixa eu me pôr lá porque você é a minha prioridade. Mas o pessoal aqui do YouTube pode deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo no que for possível. Só não me peça os fornecedores, né, gente? Porque nos meus vídeos aí vocês estão pedindo os fornecedores. E eu já avisei, a lista de fornecedores é R$50, vem 30 fornecedores, tem de acessórios, tem de sacola personalizada e tem de maquiagem, tá? Então são 30 fornecedores, vendem tanto pra CPF quanto pra CNPJ. O único que vende, tem um só que vende só pra CNPJ. E ainda você ganha o meu suporte e a minha análise de perfil, tá? Essa lista tá super legal, quem tá comprando está amando, não tive nenhuma reclamação. E olha que já foram muitas vendidas, não esperava toda essa repercussão. Quase todas que compraram já fizeram pedido. Tenho três que não fizeram pedido ainda, me avisaram que vão fazer pedido mais pra frente porque ainda não juntaram o dinheiro pra fazer. Mas o pedido mínimo é R$100, a partir de R$100 você já consegue fazer um pedido. Então tá super legal, o pessoal aí tá aproveitando o meu suporte. E gente, pra quem tem dúvida, meu suporte é só pra maquiagem? Não, gente. O meu suporte ele é pro que você quiser pedir aqui da loja, pro que você precisar de ajuda. Eu tô abrindo o meu suporte 100% pras alunas lá porque eu realmente quero que vocês comprem a lista de fornecedores e quero que vocês se sintam 100% adicentes. Sei que todo mundo tá amando, muita gratidão a todas que compraram, muito obrigada a todos vocês que me seguem aqui no YouTube. Vocês não sabem quanta diferença vocês estão fazendo na minha vida. Tinha muitos dias que eu tava desanimada e desde que eu tô aqui com você, gente, tô vindo trabalhar todo dia. Tô muito feliz, sempre olhando os comentários de vocês e eu amo cada um deles. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aula, inicialmente, era pra ser só pra quem comprou a lista de R$50, mas eu pensei assim. Eu vou deixar essas três aulas livres e vou dar o análise de perfil e o meu suporte, tá? Eu acho que é legal fazer assim porque aí vocês aqui do YouTube que não tem os R$50 pra investir agora, mesmo que a gente faça dividido no cartão em até 5 vezes de R$10, acho que isso fica super tranquilo. Mas quem não pode, eu entendo. E eu vou deixar as aulas aqui pra vocês irem anotando e quando puderem me chamarem pra comprar a lista, tá, gente? Lembrando que o bônus de análise de perfil é durante essa semana. Eu vou deixar aberto, acho que até segunda-feira, o bônus de análise de perfil. Aí depois a gente vai ter só o suporte e a lista, tá? Mas aproveite, se você puder comprar, me ajude. Você vai estar me ajudando a trazer mais novidades, vai estar me incentivando também. E, com certeza, eu vou estar ajudando muito você com esses 30 fornecedores e com as minhas dicas. Porque, gente, foi muito estrada pra mim chegar até aqui. E se eu soubesse dessas informações quando eu comecei, eu já teria mil anos rus na frente, tá? Então, agora a minha vida tá começando a acontecer de um ano pra cá. Porque eu peguei essas dicas aí e coloquei firme no propósito de vencer. Então, tá dando tudo certo. Mais uma vez, gratidão a todos vocês. Amo todo mundo aqui do YouTube, até os meus haters aí que não gostam muito de mim. Amo vocês também porque vocês me dão a visualização e está ótimo. Um beijo, uma ótima semana. Hoje eu vou trazer vários conteúdos pra vocês aqui. Tchau.